Bom dia meninas, tudo bem com vocês? Estamos colocando roupa aqui na máquina pra lavar, gente. Hoje o dia promete, né? A casa já deu em ordem ontem, peguei tudo, lá vem quintal, lá vem banheiro, lá vem cozinha. E hoje eu vou começar aqui nas roupas, como eu falei antes pra vocês, né? Então bora lá começar o dia aqui lavando roupa, gente. Acordar desde as quatro horas, mas tudo bem, perdi o sono, né? Mas acordei cedo, as coisas aí pra fazer eu já fiz. E aí Música Opa, fala oi para as meninas Oi Fala oi Oi, sou a Gabriela Sou a Gabriela Hoje eu estou com a minha avó Fala, opa Hoje eu estou com a minha vovó Minha vovó É que é a entrada do cesto, gente Olha esse pod Olha esse pod Olha esse pod A entrada do cesto Quer tampar ainda, gente Gente, por aqui já está tudo trabalhando a máquina Aqui no chão tem algumas roupas Vai ser lavada depois, né Mas nada que a gente dá um jeito E é isso Já tem roupa ali na bacia, lavada Que eu vou estender Roupa de cama, minha coxa que eu lavei A minha filha chegou de viagem de ontem também Tem bastante roupa dela de viagem Então vou aproveitar lá Estou com duas máquinas funcionando aqui E uma da minha filha está minha Então para adiantar o serviço Vou usar as duas E a roupa da minha filha E ali as minhas roupas Hoje está mais sossegado Porque como eu falei Já está tudo em ordem Depois eu vou só dar uma organizada Hoje eu estou cuidando de uma netinha Cuidado da netinha, né gente Curti a netinha que está viajando O vovó está com saudade Como estava cansada Mamãe não mandou na escolinha hoje Então vai passar o dia com a vovó E é isso, meninas Daqui a pouco que eu volto aqui Para nós falarmos de novo, tá bom? Até daqui a pouco Meninas, voltando aqui Agora está uma loucinha do café Então vou dar uma adiantada aqui Nessa loucinha do café Para não acumular muita louça, né? Vamos lá, vamos lá com a loucinha Tem gente que está acabando aqui Mas a gente tem a pasta de alumínio Que dá um brilho, ó gente Não fica cheiro E ó, espuma super bem, ó Gente, eu amo Meio E ó, espuma super bem 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 melhor barulho da máquina porque minha máquina é barulheta penso que uma máquina barulheta é a minha gente eu recordei hoje quatro horas da manhã então a pressão de boca está aqui gente abrindo boca mas eu vou descansar agora só mais tarde porque vou terminar de lavar a roupa dentro da minha tia dentro da casa dar um organizado aqui depois do almoço aí eu descanso, coloca minha tia para dormir descansa um pouquinho, olha o cafezinho servidos? eu amo café, gente sou uma cafezeira aqui café tem que estar sempre na garrafinha tomando e é isso né gente? é isso agora eu vou dar uma continuidade aqui depois eu volto aqui para não se falar demais que eu amo falar gente mas então eu voltei aqui para mostrar para vocês olha o varal de roupa gente olha acabei tudo por aqui está cheio de roupa aqui nossa muita roupa e eu quero estar mostrando para vocês o céu gente olha aqui ó aqui uma netinha aqui vestida de borboletinha fala oi para as meninas oi eu sou a Gabriela ela é a Gabriela gente que linda fala assim eu estou linda eu já estou de borboletinha vira as costas para eles verem que você está de borboletinha olha gente que chique olha de borboletinha mas é muito linda né já recolhi um monte de roupa vocês estão vendo esse monte de roupa que está aqui no varal gente mas já recolhi um monte já dobrei tudinho guardei roupa de cama que ela veio não é filha? então eu vou estar mostrando para vocês o céu o céu está lindo apesar da chuva que já choveu aqui vou estar até mostrando para vocês olha o céu está bem nubrado né provavelmente vai vir chuva de novo ali ó tem nuvens mas aqui está lindo o céu aqui e a gente vai agradecendo né porque a gente precisa de chuva a gente precisa de chuva né gente está muito calor para refrescar um pouquinho e é isso né agora vou estar aqui despedindo de vocês meninas fala aí Bibi fala aí alguma coisa Bibi ela está tomando suco gente o que é isso aqui? tomando suco olha gente o vestido que ela quis colocar hoje olha vê se pode vestido novo queria colocar para colocar a borboletinha olha olha suquinho ó suco de maracujá vai ficar calminha porque está elétrica gente ó é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo curte comente aí gente quem já gostou desse vídeo aí e vem aqui ajuda nós aí no canal a crescer ser feliz né é isso aí um beijo grande fique com Deus e até o próximo vídeo tchau